Olá, alô, tudo bem com você? Você vai fazer a prova do BRB com a dica sobre bancos na era digital. Você tem que saber a diferença entre Internet Bank e Mobile Bank. O Internet Bank é mais antigo e é a modalidade de atendimento pela internet usando um navegador instalado em um computador. Você senta no computador, abre o seu navegador de internet, entra no site do banco e lá você faz as suas transações bancárias. No caso do Mobile Bank, é um aplicativo instalado no celular. Te dá essa mobilidade de acessar a sua conta, ver o seu saldo, fazer transferências, pagamento de contas de qualquer lugar que você tiver. Basta ter uma conexão com a internet e todo mundo que tem celular com certeza está conectado à internet. Vale lembrar que segundo pesquisas da FEBRABAN, mais de 50% das transações bancárias ocorrem via Mobile Bank. Fica essa dica para você, abraço, espero que tenha gostado.